35, segundo o inciso da ONU, meio de diretriz orçamentária, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a mão, operação de crédito externo junto ao Fundo Plata, Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia da Plata com a garantia da União e das outras providências. Solicito ao segundo-secretário que faça as inscrições, lembrando aos senhores vereadores, lembrando que pela prorrogativa regimental, a primeira palavra é concedida ao relator da matéria. Então, o senhor Zerí, faça as suas inscrições entendendo que o primeiro momento é do relator da matéria. Vereador Danilo Vereador Simão Dunez, responsável pela relatoria da matéria do Fundo Plata. Só um minuto. Eu vou efetuar as inscrições dos seus vereadores. Logo depois, vereador Danilo, vereadora Vilma C. Outro vereador, vereador Ricardo, vereador Ricardo Javier, vereador Caiá, vereador Danilo. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, encerra-se as inscrições e com a palavra o vereador relator, vereador Civaldo. Quem mais? Vereador Ronaldo. Encerrou aqui, para depois a gente não parar no meio. Vereador Solon. Bom, é bom fazer aula agora, para depois a gente não ficar solto. Discussão encerrada, vereador Zimbau. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhora vereadora Vilma C. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, meu amigo Alciel, que está apresentando aqui. Eu quero saudar a todos da imprensa. Saudar aqui também alguns vereadores e amigos que passaram por essa casa. O ex-vereador José Silva, que esteve aqui mais cedo também. O ex-vereador Chico Reis, ex-presidente da Câmara. Saudar aqui meu amigo Marcelo Santos, ex-vereador. A ex-vereadora também Neide Carlito. Neide Zarinha. Saudar senhoras e senhores que nos acompanham nas redes sociais. Inicialmente, eu quero fazer minha apresentação, sobre a minha relatoria, agradecendo dois vereadores que hoje não estão aqui presentes, estão em missão da capital do estado. O presidente da comissão de legislação, o vereador Manuel Porfírio. E o presidente da comissão de finanças, o vereador Cosmo Oliveira. Que a mim me designaram para ser relator nas duas matérias, duas comissões nessa matéria de grande importância e relevante para a nossa cidade. O programa de integração urbana de Itabuna, sem sombra de dúvida, é uma matéria muito importante para a nossa cidade, é uma matéria complexa. E por algumas vezes eu tive que, ao lado da secretária de planejamento, a doutora Sônia Fontes, ex-presidente da Condé, Companhia de Desenvolvimento da região metropolitana da cidade de Salvador. E alguns momentos também, com a competente secretária parlamentar, minha amiga doutora Margarete, que, juntamente com a doutora Sônia Fontes, emprestaram seus amplos conhecimentos técnicos, para que esse relator pudesse, assim, fazer a sua, se eu parecer, a sua relatoria. É eminente que toda essa casa, toda a sociedade que foi organizada, inicialmente nesse projeto, tinha receio com relação e esse vereador que nos fala, relator, a maior dúvida sempre foi com relação ao projeto piloto, preocupado, assim, com a saúde financeira do nosso município, preocupado, assim, em impulsionar e elevar o PIB e promover o crescimento econômico do nosso município. A secretária Sônia Fontes, juntamente com a sua equipe de operação e captação de recursos empréstimos, convênio, em alguns momentos, tiveram nessa casa, na Comissão de Legislação e Finanças, as comissões técnicas, atendendo diversas reivindicações de dúvida desses redentes. além desses atendimentos, juntamente com esse presidente, solicitou uma audiência pública para ouvir a sociedade civil organizada. Esse mesmo presidente, qual tem um monte de respeito e admiração, o vereador Erasmo Agra, representa nessa casa com a secretária de planejamento, também esteve junto com os nossos empresários para tirar dúvidas sobre esse projeto. Será positivamente para o nosso município. Projetos esses que deram certo, como bem colocou o Edil, vereador Solão Pinheiro, que deu certo em Camassari, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Alagoinhas, Salvador, como ele bem colocou, o ex-prefeito, a Semineca, e pré-candidato ao governo do Estado. Enfim, peço aos nobres companheiros que acompanham o parecer dessa relatoria. É hora de a gente pensar no desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. É hora de a gente dizer não à política moderna, conservadora. Dizer sim para o desenvolvimento, o crescimento contemporâneo da nossa cidade. Está passando pelas mãos desses vereadores a oportunidade que nós temos que sonhamos de ter uma cidade melhor. A nossa cidade hoje, sem sombra de dúvida, por este nosso desenvolvimento, nos investimentos ao nosso torno, a nível de governo federal, no setor leste, a FIOL, ou o sul, obra do governo estadual, como tantas outras, de grande importância a duplicação da abuna e léuça. Só um, dois. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu quero dizer para todo mundo, presente, eu não sou contra o emprego. eu sou contra o que ele disse que é projeto que é projeto, até agora eu não vi projeto. E é por isso que eu peço vista nesse projeto. o vereador do Nilo, só um minuto. Eu quero ordenar, permitir a apresentação, a seita vista e a vereadora privacidade, o senhor de ordem. fazer o bom debate, eu acho que aqui as disputas têm que ser as discussões de ideias, não de cunho pessoal, eu acho que é muito saudável, acho que aqui, a gente está aqui para isso, ninguém tem uns pensamentos iguais, agora eu acho que a destacada tem que ter muito cuidado nas fatos, porque a gente também tem que estabelecer o respeito, eu estou falando do ponto de vista dos edis, para não acontecer nenhum tipo de excesso, e aí sair ofendendo os vereadores, os edis entre a gente, eu acho que isso não é saudável, a gente é representação do povo, a gente precisa também transmitir um comportamento saudável para a população, eu acho que isso é muito importante, eu acho que o presente da cidade, e o comportamento que eu replico aqui, que eu apresento aqui, é o comportamento que a população da cidade de Itabuna vai estar olhando, eu acho que é importante a gente ter esse cuidado, e a questão de hoje que eu queria solicitar, que o nosso nobre colega, Danilo, fez a prerrogativa de pedir vista, também quero pedir também essa prerrogativa de encaminhar uma emenda para o projeto que eu tenho aqui para colocar no projeto do Fulplata, uma emenda que eu queria apresentar para o projeto, pode ser senhor presidente, por favor? Conseguida. Já está pronta aqui, senhor presidente, junto com o colega sinal, pedi para ele subscrever. mais alguém quer pedir vista ou emenda? Boa tarde, senhor presidente, também quero pedir vista. Vista concedida, mais algum vereador? Vereador Danilo e vereador Dano Leone pediram vista ao processo. algum vereador quer fazer alguma emenda ou uma fala? De acordo com o artigo 212, será concedido vista ao edil, que requer, independentemente de deliberação do plenário, assim fica conseguida vista a situação que impõe a retirada de pauta da matéria pelo prazo de 24 horas. São dois vereadores que pediram, então, 48 horas. Nós temos 48 horas. E a emenda em razão da apresentação da emenda, da matéria e a sua distribuição adiada nos termos do parágrafo 1º do artigo 210 do artigo 2013. Não havendo mais meu vereador se fiquem declarados e encerrado a sessão. É isso aí, gente. Mais uma decepção para a comunidade aqui, ó. Que veio para assistir uma votação e o pessoal pediu vista. Então, profeta. e aí o pessoal gasta. E aí o o o o o o